Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Isabelle Barbosa, sou gerente de agência da cooperativa Cicred aqui em Umarama. Quero fazer um convite especial para vocês participarem do nosso capital social premiado. São um milhão de reais em sorteios, sendo distribuído 10 sorteios mensais todos os meses. Para participar pessoal é muito simples, basta procurar uma agência do Cicred, colocar 100 reais por mês e você ganha um número da sorte. Se quiser dobrar as suas chances de ganhar, basta investir no capital social programado. E quanto mais valor você guardar, mais as suas chances de ganhar. Participe você também, procure uma de nossas agências, estaremos prontos para te receber e explicar.